Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O INSS divulgou o calendário de pagamento do 13º salário para 2023, o que ajuda milhares de beneficiários a complementar a renda anual. Diferentemente dos últimos três anos, esse ano ainda não há previsão de que aconteça a antecipação dos pagamentos do 13º salário. O pagamento do 13º salário do INSS é um direito garantido aos segurados que recebem algum benefício previdenciário do órgão. Isso inclui aqueles que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. É importante destacar que o benefício de prestação continuada, o BPC, é um programa assistencial do governo federal e, por isso, não dá direito ao recebimento do 13º salário. Calendário de pagamento do 13º salário para 2023 O calendário de pagamento do 13º salário do INSS divulgado para o ano de 2023 prevê o retorno ao fluxo normal do pagamento, ou seja, sem previsão de antecipação de benefício, como ocorreu nos últimos anos. O pagamento será realizado nos últimos meses do ano, de acordo com o final do número de identificação social, o NIS do segurado. O pagamento é dividido em duas parcelas. A primeira é paga entre agosto e setembro, de acordo com o final do NIS. Primeiro, recebe os beneficiários que ganham até o salário mínimo. Ficará a data na seguinte forma. Final 1, 25 de agosto. Final 2, 28 de agosto. Final 3, 29 de agosto. Final 4, 30 de agosto. Final 5, 31 de agosto. Final 6, 1 de setembro. Final 7, 4 de setembro. Final 8, 5 de setembro. Final 9, 6 de setembro. Final 0, 8 de setembro. Para os que recebem acima de um salário mínimo, o calendário da primeira parcela é a seguinte. Final 1 e 6, 1 de setembro. Final 2 e 7, dia 4 de setembro. Final 3 e 8, dia 5 de setembro. Final 4 e 9, dia 6 de setembro. Final 5 e 0, dia 8 de setembro. A segunda parcela é paga entre os meses de novembro e dezembro, também de acordo com o final do NIS. Para quem recebe até um salário mínimo, o pagamento vai ser feito nas seguintes datas. Final 1, 24 de novembro. Final 2, 27 de novembro. Final 3, 28 de novembro. Final 4, 29 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 1 de dezembro. Final 7, dia 4 de dezembro. Final 8, dia 5 de dezembro. Final 9, dia 6 de dezembro. E final 0, dia 7 de dezembro. Para os beneficiários do INSS que recebem acima do salário mínimo, o calendário de pagamento da segunda parcela ficou da seguinte forma. Final 1 e 6, dia 1 de dezembro. Final 2 e 7, dia 4 de dezembro. Final 3 e 8, dia 5 de dezembro. Final 4 e 9, dia 6 de dezembro. Final 5 e 0, dia 7 de dezembro. Ao contrário dos anos anteriores, o calendário de pagamento do 13º salário do INSS para o ano 2023 não prevê a antecipação do benefício até o momento. Entretanto, é importante lembrar que o governo federal pode decidir antecipar o pagamento, como já ocorreu em anos anteriores. Nos anos em que houve a antecipação do 13º salário do INSS, o valor foi pago junto com os benefícios de abril e maio. Para isso, o governo precisou alterar as datas de pagamento por meio de uma portaria, que é um instrumento normativo que permita a tomada de decisões em situações excepcionais. O valor do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS em 2023 seguirá a mesma regra das parcelas anteriores. A primeira parcela, que deve ser paga a partir de agosto, corresponde a 50% do valor do benefício sem desconto. Já a segunda parcela, prevista para ser paga a partir de novembro, equivale a outra metade do valor e pode incluir descontos como imposto de renda. Vale ressaltar que o valor exato do 13º salário dos aposentados corresponde ao quanto cada segurado recebe em seu benefício previdenciário. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe.